Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Você corredor, você corredor aqui Mora no Rio, nas cidades próximas Vai estar no Rio Ou quer uma desculpa pra vir ao Rio Nos dias 11, 12 e 13 de janeiro Essa é pra vocês Eu e meu amigo Gustavo Maia do programa Fôlego Vamos fazer uma bagunça aqui no Rio Um final de semana inteiro de corrida É, tem de tudo um pouco Pra começo de conversa No dia 11, na sexta-feira à noite A partir das 19 horas Vai ter a terceira edição Da palestra que ele faz pelo Brasil Em música da Maratona Perfeita E logo em seguida Um jantar de massa no novo Hotel Botafogo Assim como foi um sucesso na Maratona Rio Vai ter de novo Vai ter sorteio de um monte de brinde Daqui a pouco eu falo tudo No sábado de manhã A partir das 7 horas da manhã Vamos sair ali da Run Shopping no Leblon Fazer um treininho pela Orla Coisa bem bonita Bacana, leve Devagarzinho Afinal é início de janeiro E logo em seguida Vamos fazer lá na Run Shopping no Leblon Um workshop sobre tênis de corrida Tudo que você corredor Você corredora Gostaria de saber Vai comprar seu primeiro tênis de corrida Seu próximo tênis de corrida Detalhes que a gente De repente Ver nos vídeos Mas não fala pra vocês Tudo vocês vão saber Lá E no domingo Pra finalizar A partir das 7 horas da manhã Vamos fazer um treino Até a vista chinesa Vamos sair ali Do Jardim Botânico Vamos até a vista chinesa E voltar Via asfalto Coisa tranquila Relaxa E logo em seguida Vamos pra Red Bull House A casa da Red Bull aqui no Rio Pra fazer um workshop Com os produtores de conteúdo Pra web de corrida Aqui do Rio Sabe aquele canal de corrida Que você acompanha Além do programa de quilometragem É claro Então Vai estar lá Uma galera bacana Falando sobre corrida E tudo mais Que você quiser saber Então É um final de semana Inteiro Vou deixar o link Aqui na descrição Se inscreve logo São poucas vagas Não tem como Aumentar as vagas Depois Que não comporta Então Não perde tempo São 3 dias de evento Falando sobre corrida O tempo todo E Vai ter sorteio de brinde Camisa de quilometragem Camisa do fôlego Camisa da Miles Vai ter Estamos tentando Com a Lone Shop Alô Lone Shop Libera pra nós aí Tênis de corrida Além disso A cereja do bolo Uma inscrição Com a Câmbio Turismo Pra Maratona de Santiago Que pode ser a Maratona Do Índice de Boston Do Gustavo E uma inscrição Pra os 42KM Da Tutan Aquela prova que eu fiz Pro programa Fôlego Esse ano Então Vai ter também lá Mas Vamos parar de falar um pouquinho Faz o seguinte Gustavão Manda aquele abraço Pra galera também É isso aí pessoal Acho que o Silvio Já falou tudo Já te contou exatamente Como vai ser Esse evento E a ideia Ele não contou isso Mas a ideia também foi dele E pra mim É sempre um prazer enorme Começar meu ano No Rio de Janeiro Vai ser o terceiro ano Conseguido Que eu vou começar As atividades Do programa Fôlego No Rio de Janeiro E principalmente Colocando A disposição Do público De quem tiver afim A edição nova Da palestra Só que esse ano Não vai ser só palestra A gente vai pegar A experiência Do jantar de massa Da Maratona do Rio Que a gente conseguiu fazer No ano passado E vai trazer pra esse evento Também Vai ter treino Workshop de tênis E já sabem O Silvio já contou Então eu conto Com a presença De vocês todos Aproveita Se inscreve no link Agora Porque são vagas limitadas São só 100 vagas E a sua participação Vai ser muito bacana Afinal de contas Se você estiver participando Você vai poder concorrer A camisetas do Fôlego Da quilometragem Da Mara Os 100 quilômetros E também uma inscrição Pra Santiago E também uma inscrição Para os 42 Escada Tutã Tá valendo? Conto com a sua presença Neste evento bacana pra caramba 11, 12 e 13 de janeiro Aí no Rio de Janeiro Não perde tempo Tá aqui embaixo o link Se inscreve lá Que as vagas são limitadas E estamos tentando Mais alguns brindes Quem sabe a gente não consegue De repente Experimentação de tênis Estamos conversando Com umas marcas aí Então torçam bastante Beleza? Meus amigos Meus amigas Se inscrevam lá Gostou do vídeo? Deixa seu like Compartilha com os amigos Conhece algum amigo Aqui do Rio Que tá afim de repente De participar dessa empreitada Manda pra ele esse link Compartilha nos grupos De WhatsApp Pra galera toda Participar disso E quem sabe Se der certo Aqui no Rio A gente não consegue Espalhar esse evento Pra outras cidades do Brasil Hein? Hein? Já pensou? Meus amigos e minhas amigas Aquele abraço E até o próximo vídeo Valeu Espero vocês aqui Hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.